Seja na balada de final de semana, seja durante a semana para o trabalho ou numa emergência, eu vou de táxi. Valores tarifados pelo taxímetro e o melhor, não existe tarifa dinâmica. Você sabe o quanto irá pagar e com a certeza de chegar seguro e rápido, porque ele usa o corredor. O melhor serviço de transporte de pessoas com profissionais que conhecem a cidade. O melhor app para você pedir o seu táxi.